Olá pessoal, nós estamos aqui para apresentar a disciplina de educação ambiental. Essa disciplina vai ser ministrada por mim, professora Patrícia, e pela professora Adriana. Nós desenvolvemos projetos em conjunto, projetos de extensão e de pesquisa, no Laboratório de Educação Ambiental da Unicentro, e pertencemos ao Núcleo de Educação Ambiental, que é um grupo de pesquisa também da nossa instituição. E estamos trabalhando juntas nessa disciplina. É importante, então, ressaltar que nós sabemos que a educação ambiental, ela se apoia na Política Nacional de Educação Ambiental, que foi proposta em 1999 e teve sua regulamentação em 2002. E também ela se apoia nas diretrizes curriculares nacionais da educação ambiental, que foi proposta em 2012. Então, qual é o objetivo da disciplina? Inicialmente, nós vamos fazer uma breve discussão comentando um pouco sobre como o biólogo se insere nesse campo do conhecimento, né, professora Adriana? É isso mesmo, professora Patrícia. A gente percebe, né, Patrícia, nos nossos projetos, indo para as escolas, conversando com os professores, e mesmo por meio dos artigos científicos na área, a gente percebe que ainda se entende que a educação ambiental é a área do biólogo, ou no máximo do geógrafo. E pela lei, pelas leis que você mencionou, a gente sabe que a educação ambiental deve ser trabalhada transversalmente por todas as áreas do conhecimento. Mas o nosso caso específico aqui, como é para um curso de biologia, nós queremos enfocar o papel do biólogo dentro dessa educação ambiental. Qual que seria a contribuição do biólogo dentro desse campo do conhecimento? E é importante nós refletirmos, né, nesse sentido, como a professora falou, que a educação ambiental, ela não se restringe única e exclusivamente ao aspecto biológico, né, até porque nós sabemos que dentro das concepções, né, de educação ambiental e de meio ambiente, muitas vezes o homem fica excluído dessa visão, ou seja, ela acaba sendo uma visão mais naturalista, né, até porque também acaba se aproximando um pouco mais da área da biologia, que é uma área que estuda os ambientes naturais, a fauna, a flora, ou seja, muitas vezes o homem acaba ficando, né, do lado de fora dessa visão mais naturalista de meio ambiente, né. Mas nós sabemos que a educação ambiental, ela não se restringe unicamente a esses aspectos naturais, mas ela envolve também os aspectos sociais, políticos, econômicos, éticos, ou seja, não há como desvincular, né, o homem por meio dessas características, né, da natureza. Exatamente. E nós temos que pensar também um outro aspecto importante que está na própria nomenclatura do nome da disciplina, né, que é intitulada educação ambiental. Então, a educação ambiental, em si, ela também, ela traz a educação no seu nome, né, e normalmente nós não educamos plantas nem animais, nós educamos pessoas para ver como o homem, né, está intimamente, né, ligado com a educação ambiental e com a natureza, consequentemente. Exatamente. Como que se dá, então, essa relação da sociedade com a natureza? Quais são as implicações dessa relação? É isso que a gente vai estar abordando, né, na disciplina como um todo. A disciplina pretende ainda explorar um pouco as macro-tendências da educação ambiental que foram propostas por Laiardes, né. Laiardes. Então, as três principais macro-tendências da educação ambiental envolvem, então, a macro-tendência conservadora, né, a pragmática e a crítica, que vão ser, então, abordadas em mais detalhes, vocês vão ter atividades, né, e também vão estar, digamos assim, aprofundando um pouco mais o conhecimento em cada macro-tendência e podendo, então, ampliar as atividades de educação ambiental de uma forma mais complexa e com um ponto de vista mais crítico. Não é isso, professora? Exatamente, professora. E, por fim, nós vamos também estar abordando na disciplina, vão estar sendo realizadas propostas, né, de alternativas metodológicas que, dentro da educação ambiental, que vão ser importantes para vocês que vão atuar, né, na área de licenciatura, vão atuar como professores e vão poder, então, estar desenvolvendo atividades de educação ambiental dentro dessa perspectiva mais crítica, né, e, portanto, digamos assim, mais abrangente, né, mais reflexiva e dentro da complexidade que rege essa questão do meio ambiente que nós sabemos que ela é bastante complexa. Então, de uma maneira geral, nós demos uma pincelada, né, nos principais tópicos que vão ser abordados nessa disciplina. Alguns tópicos estão mais na linha de pesquisa da professora Adriana, que ela vai estar abordando, né, em alguns vídeos relativos a alguns capítulos de livros. E, em outros, nós vamos estar trabalhando, né, alguns desses tópicos também em conjunto. Espero que vocês estejam animados com a disciplina, também curiosos para conhecer um pouco mais, né, e aprender de formas diferentes de trabalhar a educação ambiental na profissão, futura profissão de vocês. Muito obrigada. Eu também quero, estava até me esquecendo, né, dizer que o livro-texto adotado foi escrito por mim, né, e por duas ex-orientandas, né, de mestrado. A professora Patrícia fez a leitura, ajudou a corrigir, né, trouxe contribuições, né, como ela já disse, nós trabalhamos em conjunto. Então, eu queria dizer para vocês assim, esse livro, né, ele aborda alguns conceitos, né, conteúdos, teorias e práticas de educação ambiental, mas ele tem um diferencial em relação a outros livros, que ele foi escrito de biólogas para biólogos, não é? Então, esse é o diferencial, porque a gente procura dialogar com o profissional da área de biologia, entendendo, né, quais são, né, as principais características do biólogo, entendendo quais são as dificuldades que o biólogo tem para adentrar um campo de conhecimento novo que traz as ciências humanas, não é? Então, o livro, ele foi escrito de uma maneira dialogada, né, pensando em vocês, e eu também queria chamar a atenção para o seguinte, fora as atividades que vocês vão receber por meio dessas unidades de estudo, né, Patrícia, o livro traz atividades. Então, é fundamental que vocês façam atividades no livro, durante a leitura do livro, antes das atividades das unidades de estudo, né, porque nós procuramos pensar em atividades que tragam a experiência de vocês e depois confronte-se com a teoria para vocês poderem avaliar o próprio pensamento, as próprias concepções, para que essas concepções avancem. Então, não dá para vocês lerem as unidades, depois irem praticar as atividades que vão ser passadas para vocês pelos tutores e tudo mais. Não, vão lendo e já vão fazendo, não dá para ler tudo e voltar a fazer depois, né, a única recomendação. Então, acho que é isso, né, nós duas preparamos nessa disciplina, né, com muito carinho, pensando em vocês, espero que vocês aproveitem e gostem. Obrigada. Até então, pessoal. Música Música Música